Palandera Arurap Palandera Arurap Palandera Arurap Palandera Arurap Maga, malaba, resa, aquamarã No barquinho Oxaê Quem esteve aqui viu um barquinho de caseta Ancora no mistério Notas musicais entre bolas de sabão Que de nossas serenatas vieram Flores que ofertamos e que nunca morreram Que em vasos e jarro se bronzeiam Os anjos de onde vem Sua vida, bem-vinda Os livros não são sinceros Mas quem tem Deus como império No mundo não está sozinho Ouvindo sininhos Palandera Arurap Palandera Arurap Paran-de-ra-ru-ra Os anjos, de onde vem sua vida? Bem-vinda, os livros não são sinceros Mas quem tem Deus como império, no mundo não está sozinho Ouvindo sininhos A-ra-ru-da, a-ru-de-ra A-ra-ru-da, a-ru-de-ra A-ra-ru-da, a-ra-ru-da A-ra-ru-da, a-ra-ru-da A-ra-ru-da, a-ra-ru-da A-ra-ru-da, a-ra-ru-da A-ra-ru-da, a-ra-ru-da Amém